Música 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 A gente vai invadindo a água Tem que pegar uma paleta lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Botinha boa Aê, agora Tem uma botinha muito ruim É Vem Vem, vem 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 E o que é a pedeza ali? Aquele é a milfo Lembra da milfo? Ontem a mãe dele morreu É morreu Esta linda não já vamos lá pegar o sal agora que eles saíram, não dá pra pegar o sal e derralar no coxo tá bom? eu vou lá com você pula olha, eu dormi bem rapidinho foi bem rapidinho mas quando eu coloco eu acho que ela é o que faz é onde que eu coloco, dá? é, lá é onde que eu coloco mas ele não está solto e ele não está solto e ele não está solto e ele não tem que fazer bom, vai ter calção aqui aí você fica aqui por aqui pode calçar aqui dentro pode ter lagarto aqui dentro pode ter lagarto os lagarto estão morando aqui dentro dessa casinha tem um lagarto lá dentro e a Nina pegou ele você espera aqui, tá? agora não tem? agora não tem eu acho que não tem, né? porque a Nina pegou ele um aí a Nina pegou um aí você espera aqui, tá bom? olha, eu desculpe Nina, volta, Nina volta lá senão você vai lá com o gado lá vai atrapalhar nós vai fazer as vacas vão salvar você olha, a Nina pegou eu aqui vai tomar falta é a Nina pegou as vacas aí a Nina pegou as vacas, tá lindo de nada é mesmo que ele a gente ver vai tomar volta? tá todo estão na sombra viu que bonitinho não, a casinha delas é lá mas aí elas estão na sombra agora que está muito quente eu vou tocá-las aqui e aí eles vão vir para cá fica aí o Chico está aí ainda quem é Chico? ah é, é Kiko Kiko, quem é Kiko? olha o Kiko olha a laranja olha a laranja olha a pancária olha a pancária vai dar já é, não é, não é, não é esse aqui é lima, lima na peste tem um ali, olha tem um armadura ali vamos lá vamos lá salvo vai, a mochila come salvo A CIDADE NO BRASIL 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 FAZER O VÍDEO a criança no meio da vaca brava. Agora, com essas daqui que vem no coxo, quando a gente coloca o sal, elas vêm em volta da gente. São todo gado manso, não tem nem a freio, a gente pode ter essa confiança de estar com a criança, o contato, assim, junto com eles, né? Dá um pouco de medo, a gente vai ficar assistindo, mas a gente vai sair da minha voz logo, chega mais perto. Não sei se está saindo a minha voz, é por causa do vento, né? Dá um pouco de medo para quem está vendo, a gente lidar com os animais assim, a Clarice perto, junto, assim, realmente dá aquela sensação de perigo, né? Mas para a gente que está aqui, a gente tem a segurança que não tem perigo nenhum, certo? Só para explicar para os amigos aí que às vezes podem achar que a gente está colocando a criança em risco, né? Aquele bezerro é manso, é tudo da outra vaquinha da mamãe, né? Ela tem chip, mas ela é muito mansa, eu acho que é uma das vacas mais mansa aí, até a outra, a vaquinha mochinha, que é mãe do bezerro, ela é um pouco mais arisca que ela, ela é bem mansinha. Eu vou ir para lá, gente, vou tocar o gado aqui para o coxo e deixar eles lamber o sal, porque eu acredito que hoje vem a chuva, né? O nosso coxo aqui, como todos sabem, ainda sabem que é descoberto, está descoberto mesmo aí. Então a gente coloca uma quantidade de sal que eles consomem e para não dar desperdício, né? E eles só descem no coxo de vez em quando, então a gente aproveita para colocar o sal de vez em quando que eles descem, certo? Vamos cá, eu estou vendo, parece que eu vou dar uma carada. A mascarada ali, a mascarada está ali, ó. Vamos lá tocar o gado, então? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eles vão ali, 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 e ele vai para lá? O gado está aqui, eles estão estranhando você aqui, olha, para lá, se você não tivesse que ir, ele está mantendo todo mundo longe. A maninha também que está gravando ali, né? Fala com o pessoal lá. Oi pessoal, eu vou trocar o gado aqui. Está saindo muito vento, vai dar, vamos lá então. Já que a gente colocou o sal ali para o gado, deixamos, acabamos esquecendo o saco do sal aqui, ficou no meio do gado. Vamos lá, cerca eles, aí nós toca eles para o fogo, está bom? Está bom. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Pronto! Tocamos o gado. Você queria tocar o gado? Sim? Isso aí gente, vamos deixar o boizinho lambendo o sal ali agora? Não, hoje não é gado. Não é? O que é então? Ah, o gado só deu as finas. Não, esse aqui que é o gado. É o gado. Não, hoje eu quero fazer o gado. Eu tenho gado. E a barra, pode ficar na barra? Ah, sim, é verdade. Vamos deixar eles ali, gente, no coxo, para eles consumirem o sal. Senão pode vir chuva e acabar desperdiçando o sal. Hoje está muito quente, gente. Certei as igrejas de boa tarde. Hoje não fui trabalhar, porque amanheceu muito quente demais. E eu tinha um serviço pesado para fazer com motosserra, né? E aí eu preferi ficar hoje descansando. Hoje é segunda-feira, mas como os amigos sabem, que aqui para a gente não tem dia. Domingo pode ser um dia de trabalho e segunda pode ser um dia de descanso. Então para a gente não tem muito, assim, questão de dia certo para o trabalho. Ontem eu estive trabalhando, fazendo umas roçadas lá. E hoje eu tinha um serviço de motosserra para fazer. E eu não fui devido ao calor, muito quente demais. Só um pouquinho, vai estar falando e já volta. Aí hoje eu fiquei descansando e curtindo um pouco com as crianças, né? E aproveitando para descansar do trabalho de ontem, né? Então é isso aí, vamos lá almoçar agora, que já está feito o almoço. Minha esposa está lá preparando o almoço. A gente só veio aqui rápido para colocar o sal para os animais mesmo. Aproveitando que eles desceram no bumbum. Vamos lá? Vamos com a gente, pessoal. Vamos lá. Vamos almoçar. Vamos almoçar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui está ela, gente, que estava gravando para nós. Você quer aparecer no vídeo também, né? Está aí, ó, minha filhota. Estava lá gravando. Agora a gente está mostrando. E eu estava tocando o banho com o papai. E você estava tocando o banho com o papai. Essa é a exibida. Você gosta de aparecer. A Agatha gosta de aparecer. Mas vamos mostrar ela aqui para os amiguinhos dela da escola ver ela lá. Manda um oi lá, Agatha, para os amigos da escola lá que você sempre fala para mandar um oi. Quem que é lá mesmo? Os amiguinhos da escola lá que assistem o canal do pai. Esqueceu o nome dos amigos. Esqueceu o nome dos amigos. Olha aí, gente. Ela esqueceu o nome dos amigos da escola. Acho que era o João. O João e o Edu. O João e o Edu. Que eu falo sempre para mandar um oi, né? É. Fala para o pai mandar um oi. Fala para o pai mandar um oi. Oi, João. Oi, Edu. Cadu. Cadu. Edu. Edu. Oi, Edu. E Gabi assistindo aí o canal. Assistindo a Agatha aí, né? Um abraço lá para o Cláudio, o pai do... É Cláudio, né? O pai do... Acho que é. É, Edu, né? Fui falar Cadu de novo. E é isso aí, gente. Vamos lá almoçar agora, né? Vamos almoçar aqui. O almoço está pronto. Olha o Hélio está aí. Olha o pai. Tudo bem? O Hélio está despido de roupa aí, ó. Tá. Ah, gente. Aproveitando para falar sobre... Aproveitando para ele trair a sem camisa, né? É o porquê que nossos vídeos, muitas das vezes, ele dá... Fica com comentários restritos. É quando aparece muito as crianças, né? Sozinho no vídeo. Sem muita companhia do adulto no vídeo. E quando eles estão na água... É por isso também que a gente não tem muito feito vídeos com eles. Porque aí o YouTube, ele acaba restringindo os comentários, né? É o próprio YouTube que restringe os comentários. E aí não tem como a gente ativar os comentários. Fica restrito devido à proteção à criança, certo? Por isso que muitas das vezes não tem como a gente fazer o vídeo das crianças aí. Porque acaba dando restrição por parte do YouTube, né? Principalmente quando eles estão na água. E dia de calor, pessoal, aqui, eles ficam mais na água lá, né? Então não tem como a gente gravar eles quando eles estão brincando lá na água devido às restrições do YouTube, certo? O que é, Carice? Eu tirou o meu chapéu um pouquinho. Tirou o chapéu já? Terei. Gostou de ir lá tocar o boi? Sim. Vamos ver agora aqui. Botou do boi, botou. Saíram tudo já, né? Saíram lá. Vamos ver lá, gente, o que nós temos para o almoço hoje? Vamos lá? Vamos ver, gente, aqui o que nós temos para o almoço. Minha esposa não quer abrir as panelas. Ela falou, está com vergonha. Ela disse que não quer mostrar as panelas. Não, eu não falei isso, minha gente. Olha lá, em cima ali a linguiça defumada, aquilo que temos aqui, ó. Não vai esquentar, mas aí poruruco. Poruruco, o porquinho caipira, era uma costela, mas mais banha aí, né? Banha aí da costelinha, porinho, torresmo, virou um torresmo poruruco, né? Ficou bom, ficou gostoso. Em cima do fogão aqui, umas linguiças. Vamos abrir as panelas aqui. Aquela ali são sacolas que a gente queima, né? Para fazer o fogo. Ó, arroz. Vou mostrando aqui o que temos aqui, ó. Macarrão. E abobrinha verde, gente. Por que que a gente colhe abobrinha verde? Para fazer isso aqui, gente. Abobrinha refogada. A gente gosta muito de abobrinha refogada. E o feijãozinho aqui, ó. A gente gosta muito de abobrinha refogada. Por isso que eu colho elas verdes. Mas também o doce é gostoso. A gente come ela madura também. Mas por enquanto como a abobreira é nova, aí a gente está colhendo ela verde para fazer a abobrinha refogada. E é isso, gente. Vamos almoçar agora, né? E ela avança nos cachorros, né, gente? Eles vão se proteger em você. Os cachorros. Olha. Olha, ela não tem medo. Ela é assim, não tem medo. Ela é brava, Ana, para cachorro. Ela é brava? Ela é brava para cachorro, filha. Ela não gosta de cachorro. Nengosa. Nengosa. Vamos lá, gente, para o rio. Com a criançada aí. Minha esposa vai lá lavar roupa. Está indo lá lavar roupa. E a gente se aproveitando, hein, com a criançada. As plaquinhas foram para lá agora. Dá para a gente... A Milky foi para lá. A Milky está lá na frente. A Milky gordinha. A dengosa aí. E aí, dengosa, hein? Nossa, como ela cresceu. Quer dizer, engordou, né? É, está bem pançuda. Mas não encheu muito o brilho ainda, não. Essa branquinha avança, vida? Essa branquinha é a sua, vida. Ah, tá. A fazendeira nem conhece as vacas que tem, ó. Ela está chorando. A Craís estava passando a mão nela já hoje. Ah, é, né? Essa daqui não avança nem mais. Não avança, né, filha? É, ela avança nos cachorros. Sai, Laila. A dengosa não gosta de cachorro de jeito nenhum. Essa aqui também não gosta de cachorro, não. Essas aqui nenhuma gostam de cachorro. E essa vacada aí, gente, ó. Essa não gosta não. Segura aqui, Weed. Essa aqui, ó. Estou levando um alho lá para colocar no sal. Esqueci de levar o alho para colocar no sal para elas. Olha aqui, ó, como ela é mansinha, ó. Ó. O pai quer fazer cair mais uma vez. Quer fazer cair mais uma vez? Aceita, acho que agora aceita. O pai quer fazer cair mais uma vez. Minha esposa, ela não gostou muito, não. Ela não conhece, né? A pequenininha dela é mansinha. É uma menorzinha que a outra. Já está morjandinha já para farir também essa aqui. Mais uns dois meses, acho que vem de zerrinha aí. O pai quer fazer cair mais uma vez. O gado não gosta de criança normalmente. É igual o cachorro. É, porque vocês são pequenininhos. Eu sei como cachorro. É. O gado não gosta porque vocês são pequenos, sozinhos. Aí eles são muito grandes. Aí eles podem ser que avançem. O gado não gosta das crianças, né? Ela balançava a cabeça para as crianças. Quando ela era a menorzinha. Vamos fazer cair mais uma vez. Vamos lá, então. Fazer cair mais uma vez. Aí você fica grandona. Aí você vai e faz cair. Deixa eu dar aqui o aparelho para a mãe. Segura. Mas está assim a camisa. Mostra. Não gostou. Não gostou. Ela vai ficar lá. Ela vai ficar muito forte. Está com a camisa de lado. Nada que tem. É. Ah, foi embora minha vaquinha. Foi embora. Foi embora tudo. Foi embora tudo. Foi embora tudo lindo. Vamos para o rio, gente. Vamos lá brincar na água para a criançada. Bora, pessoal. Pai, eu gravo. Eu gravo lá para o rio. Você grava lá para o rio? Eu gravo. Então vamos. Eu gravo aquela vaquinha lá. Ela vai ficar lá. Vai ser o boi ali. Não é perto não. Olha lá a água está vindo lá. Até os cachorros estão vindo. Olha a bizarra da cachorra. Até os cachorrinhos estão vindo aí para brincar no rio também. Olha onde está a Nina lá dentro. Lá junto com o gado lá. Com os boi. Olha a Nina. Não tem medo, né, Nina? A Nina não tem medo. É coisosa. É. Vamos. Eu gravo, pai. Vamos lá. Vamos. Vamos lá para o rio. Vamos para o rio. Pulou e olhou para o gado. Para ver se o gado não estava vindo. O gado? Vamos lá, gente. Não, não pula no mato, senão é perigoso. Pode ter o bichinho. Esse boi come em mato, entendeu? E come em mato. Olha só, gente. Quem é que gosta de água também, ó? Olha aí. Ei, Laila. Hoje as cachorradas fizeram uma arte. Pegaram um lagarto lá na casinha. E se escondeu lá na casinha. Elas foram atrás e pegaram ele lá. E a Nina já foi lá para baixo. A Nina que ficou procurando o lagarto. A Nina estava acuando o lagarto. Aí a Laila foi junto e as duas pegaram. Pegaram o lagarto lá dentro da casinha. Das rações. Mas o lagarto é bem grande. Agora a boiadinha vai ficar curiosa aqui com as crianças aqui, né? Eles não estão acostumados. Os gados não estão acostumados com as crianças, com a família aqui. Aí eles ficam todos ariscos, todos ressabiados, né? Tudo com medo das crianças, da família. Muita conversa, né? Muito movimento. Eles estão acostumados normalmente. Só eu aqui, né? Só. Comigo eles ficam calmos até. Mas aí quando tem mais gente, mais movimento de gente, eles ficam bem agitados. Até acostumar eles demoram, né? Quando eles acostumam, acabam as férias. Daí a família vai embora. Aí fica só eu novamente aqui. As crianças fizeram mais uma vez aqui a represinha, né? Colocaram mais um pouco de pedra aqui. Na parte da árvore. E já represaram um pouco aqui, ó. Já ficou um pouquinho fundo aqui pra eles brincar novamente. Já lá, ela não saiu da água lá não, gente, ó. Eu vou ali levar um alho pra misturar no sal lá. Enquanto tem sal. O gado aproveitar um sal com alho, né? Sal com alho é muito bom. Os animais. Pra tudo, na verdade, né? Tocar eles ali pra consumir o salzinho com alho agora. Coloquei um alho lá. Misturado no sal. Um alho que tava passado ali. Aí coloquei ali pra eles. Vai, 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 vai. Sai, Laila. Vai pra lá, vai. Vai pra lá, Laila. Vai. Os cachorros tão latindo o porco lá. Vamos deixar eles aí tranquilos. E vamos. Sai, 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 sai. Sai, Laila. Sai. Lina. Sai. Sai, Laila. As cachorras são muito... Muito bravos o porco. Tá bonita a boiadinha, né, gente? Tão bonitas. Vamos deixar eles tranquilos aí, que senão eles não vão ir lá no sal, não. Alguns vai, outros não. Cercados, esse anguinho, vão ir pra lá. Os cachorros contaram eles. Vai. Vai pra lá, vai. Tem uma vaquinha brava aqui que a gente tem que tomar cuidado com ela. Ela tá ali, ó. Atrás. Vai, vai. Vai. Essa vacuna aqui tem um biguíra. Vai, vai. Vai tá melhorzinha um pouco ela. Tava... Fijando sangue, né? Vamos ver que ela tá fijando mais limpo, ó. Urinando mais limpo. Essa que é de frente com a gente, não vai não. É porque eu tô sem camisa aqui, eu acho. Vai. Vai, vai. Vai. Sai, Shelby. Sai. Sai pra lá. Aí, foram. Que desce. Tranquilo, já consome o sal que tá lá e... E boa. Deixa o Shelby aí. Aproveitando hoje, gente, pra se divertir com a criançada, né? Passar um dia com a família também, que a gente precisa, né? Esse contato com eles. Só trabalho. Não adianta eles virem passar as férias no sítio e a gente ficar só no trabalho, né? Acabar não aproveitando o tempo, o período com eles aqui, né? A gente tem que aproveitar também, ficar um tempo com eles pra eles ficarem, pra ter isso na memória, né? Da gente ir deles também, né? E registrar aqui os momentos com eles, né? A minha esposa lá, lavando roupa. Fizemos um vídeo lá no nosso outro canal, gente. Ela fez em casa, né? Ontem, de um domingo, é... Lá no outro canal, família Cordeiro. Aí tá... Foi postado lá no outro canal. Quem não viu o vídeo, vai dar uma passadinha lá e dá uma conferida no vídeo lá da minha esposa lavando roupa aqui, ó, no Rio. E hoje ela continua ali. A Clarice falando lá. O que que é, Clarice? Eu sabia o que eu tava fazendo, né? O que que você tava fazendo? Eu tava fazendo... Eu tava fazendo... Ah. O quê, sim? O quê? A mão da roupa com a mamãe. Ah, você tava lavando roupa com a mamãe? Sim. Ah, que lindo. Então, talvez eu vou fazer um truque de mágica. Um truque de mágica ela vai fazer. Fico olhando, gente. O que é, Clarice? O que é, Clarice? Ah. Areia? Areia. Ah. E eu acho que eu vou entrar nessa água, gente, porque tá calor. Tá muito quente. E eu vou aproveitar pra dar uma brincada aqui na água hoje também. Tô derretendo aqui, tô soando demais. Bora lá. Colocar um calção e... E entrar na água. Olha o Shelby. Pulando na água. Vocês estão sujando a água aí, ó. Pra... E a minha esposa lavando roupa lá embaixo e eles sujando a água aqui em cima, né? O mais gosta de brincar esse Shelby. Fica olhando aqui, gente. Fica olhando aqui, gente. Ah, eu vou fazer um barquinho. Vai fazer um barquinho? Foi embora o barquinho. Foi embora o barquinho da Clarice. Olha, o Elito disse que aprendeu a nadar lá. Tá aprendendo a nadar, o Elito. É, eu aprendi. Diz que aprendeu a nadar, ó. Vamos ver. Nada, então, quero ver. Vai lá, nada que eu quero ver. Não, mas é assim que vai aprendendo. É assim que aprende. É que tem muito rosa aí. Já consegue se salvar no caso de emergência, né? Consegue boiar, né? É isso aí mesmo. Só aí que vai aprendendo. Eu tô correndo aqui. Ah. Eu tô correndo. Eu tô correndo aqui. Vai no fundo não. Você cai lá, menina. Não. Você cai lá no fundo lá da água. Cuidado. Ah, ah, ah. Terra. Terra. Mergulha até não enxerga mesmo. Vai, mergulha. Olha, isso aí, ó. Muito bom. Tá indo bem. Já logo que você aprende. A criança só brinca na água quando vem cá pro sítio, né? Daí você tem que aproveitar, aprender a nadar, mergulhar. Tudo aqui no riozinho do sítio. O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Pode ser que esse vídeo aí dê restrição nos comentários também, gente. Devido às crianças aparecerem bastante no vídeo. É uma das coisas que dá restrição nos comentários. São as crianças aparecerem bastante e com pouca roupa, né? Também o YouTube acaba desativando os comentários. Por isso que alguns vídeos nossos acabam ficando sem... Acaba ficando restritos os comentários, né? É isso aí, gente. Vamos desligar aqui o equipamento e aproveitar um pouco aqui a tarde com a família, né? Chuva não vai vir mesmo hoje, pelo jeito. Já limpou o tempo novamente. Então, o jeito é aproveitar mesmo o tempo pra brincar no rio, né? com uma criançada aí. Vem ganhar. Vem ganhar. Vem jogar na frente. Vem jogar na frente. Ai, você tá caçando. 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 Ai, eu tô caçando. É isso aí, entra aí, ele tá aqui. Ai, você tá caçando. Ai, eu tô caçando. Ai, eu tô caçando. Eu queria alguém. Eu estou caçando. Vamos lá. 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 Vamos lá.